Olha, você sabia que hexágono regular é um dos polígonos que tem mais chance de aparecer na sua prova? Você sabe lidar bem com hexágonos regulares? Sabe a relação das áreas? Sabe fazer razão entre áreas de hexágonos regulares? Então, eu te convido para poder assistir a essa dica e ver como você pode facilitar e economizar tempo em questões como essa. Eu sou Juliana Rezende, professora de matemática, e eu vou com você até a prova do Enem. Unindo-se os pontos médios dos lados de um hexágono regular H, obtém-se um hexágono regular H2. A razão entre as áreas de H1 e H2 é, então imagina que esse original aí é o H1, eu vou unir os pontos médios dos lados desse hexágono e vou ter um segundo hexágono regular. Eu quero saber como é que fica a razão entre as áreas deles. Como é que a gente vai pensar nisso? Vou tentar fazer um desenho. Ponto médio aqui, ponto médio aqui, ponto médio aqui, ponto médio. Então, eu vou unir esses pontos médios. Dá uma olhada. H1 é o hexágono preto, H2 é o hexágono vermelho. Ele quer saber como é que fica a relação entre a área do grande e a área desse menor. Como é que nós vamos fazer isso, gente? Vamos pensar. Se eu chamar esse lado aqui de L, você lembra aí, qualquer hexágono regular, eu consigo dividir em seis triângulos ecláticos. Todos de lado L. Então, a área de um hexágono regular, a área do H1, vai ser seis vezes L ao quadrado, raiz de três sobre quatro. Ju, de onde você tirou isso? A área de um triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de três sobre quatro. Hexágono regular, gera seis triângulos ecláticos. Então, a área do hexágono H1 é esse que está aí. Agora, eu preciso descobrir quanto que vale a área do hexágono H2. Aí, repara. Esse pedacinho aqui é L sobre 2. Esse pedacinho aqui é L sobre 2. Eu preciso descobrir quanto que vale esse lado. Só que aquele lado faz parte de um triângulo isósceles. Vou desenhar ele aqui. Só que não é um triângulo isósceles qualquer. Lembra. Aqui é L sobre 2. Embora eu não goste de mexer com fração, aqui eu vou ter que mexer. Aqui é L sobre 2. Aqui tem um ângulo de 120 graus. Então, é um triângulo isósceles que tem um ângulo de 120 graus ali. Eu consigo descobrir quanto que vale esse lado? Sim. Como é que eu faço? Tem gente que decora. Esse lado aqui vai ser L sobre 2, raiz de 3. Se você não decorar isso, você pode vir aqui e fazer o procedimento de centro. O que é o procedimento de centro? Traçar uma altura. Só que é uma altura num triângulo isósceles. A altura não é só altura. A altura é mediana, é bissetriz. Esse ângulo aqui, gente, é de 120 graus. Então, aqui vai ser 60. Aqui vai ser 60. Aqui vai ser 30. E aqui vai ser 30. Lembra aí. Oposto ao ângulo de 30, metade da hipotenusa. Oposto ao ângulo de 60, é a metade da hipotenusa, L sobre 4, raiz de 3. Então, aqui é L sobre 4, raiz de 3. O que vai dar esse lado? Esse lado vai ser 2 vezes L sobre 4, raiz de 3. Aqui por 2 dá 1. Aqui por 2 dá 2. Então, vai ser L sobre 2, raiz de 3. Tá, Ju, mas o que eu vou fazer com isso? Esse hexágono também vai ser dividido em seis triângulos equiláteros. Só que cada triângulo equilátero vai ter o lado igual à metade do original. Metade vezes raiz de 3, na verdade. O que nós vamos fazer agora? Eu vou calcular a área de um triângulo equilátero. Como é que eu calculo a área de triângulo equilátero? Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, é 1 quarto do lado ao quadrado, do lado ao quadrado, vezes raiz de 3. Vê se vocês conseguem entender. É o lado ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. O que vai dar a área de um triângulo equilátero do novo? A área de um triângulo equilátero vai ser 1 quarto de L ao quadrado, vezes 3 sobre 4, vezes raiz de 3. Esse quadrado vem para o L, vem para o raiz de 3 e vem para o 2. Então, a área de um triângulo equilátero vai ser igual, vou colocar em ordem, 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 16. Só que o nosso hexágono não tem um triângulo equilátero, são 6. Então, o que vai ser a área de H2? A área de H2 vai ser 6 vezes 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 16. Aqui por 2 dá 8, aqui por 2 dá 3. Então, vai ser 9L ao quadrado, raiz de 3 sobre 8. Aí, ele quer a razão entre as áreas. Como é que nós vamos fazer a razão entre as áreas? A gente vai dividir uma pela outra. Eu quero a razão entre as áreas. Eu quero a área de H1 dividido pela área de H2. Ele quer nessa ordem. O que vai ser a área de H1? Vai ser... Eu vou tentar encaixar aqui. 6L ao quadrado, raiz de 3. Não, aqui não vai caber, não. 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, dividido pela área de H2. Só que a área de H2 é uma fração. Vou inverter de uma vez, tá? O que vai ser? Vai ser 8 dividido por 9L ao quadrado, raiz de 3. Tente entender, gente. Eu quero H1 dividido por H2. H1 é uma fração, H2 é uma fração. Mantive a primeira, inverti a segunda. Agora, você vem aqui e simplifica. Raiz de 3, cancela com raiz de 3, L ao quadrado, cancela com L ao quadrado. Aqui por 4 dá 1, aqui por 4 dá 2, aqui por 3 dá 3, ó, dá 2, aqui por 3 dá 3. O que vai dar isso? 4 terços. Letra C. Difícil, gente. Essas questões que, ainda mais que não tem, não tem, não tem nenhum valor, né, que você tem que pensar assim, são difíceis. Ah, não tinha um outro jeito mais fácil de fazer? Não. Só que um dia dá pensar numa outra estratégia pra resolver aqui, mas não tem muito jeito, não. Difícil, é muito trabalhoso. Viu aí como é que funciona? Eu espero agora que você consiga replicar essa técnica em outras questões de geometria que aparecerem pra você. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Enquanto isso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de seguir a gente lá no Instagram. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí